O bicho é brabo no FIFA, mas eu já ganhei e tá no YouTube, tá no YouTube! Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo! ...no videogame, né? Que é outra paixão tudo, né? Não, outra paixão que eu tenho, né? Então, é por isso que eu tava falando, games não deixam as pessoas violentas, o lag que deixa. O lag que deixa, o lag é foda! Mas eu... Você, quando você vai lutar, você pega um joguinho bem com lag pra ficar putaço? Não, 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 eu até nem levo, eu nem levo, Cotinho. Todo aquele dia você levou lá. Qual? Não levo, cara. Mas você não jogou, mas você levou, cara. Não, foi o pessoal que... Não, eu não levo, eu não levo. Foi alguém que trouxe, pô. Não, foi alguém que trouxe, pô. Não foi eu, eu não levo, porque, tipo assim, ali é o momento do trabalho, então eu não misturo o lado. Então eu tenho que ficar focado no trabalho. Por isso que eu falei, você nem jogou. Não, eu não jogo, porque eu não quero misturar. Mas quem tava lá, tava lá. Joguei meu Adobe, joguei meu pô. Jogo pra caralho. O que que tu gosta de... O que que você tem jogado hoje em dia? Então, hoje em dia eu jogo bastante Call of Duty, né? Pô, meu parceiro Savitch lá, o GPG, os caras fenômeno são. Pô, são meus ídolos, eu fico acompanhando, olhando todo dia no Twitch, no Facebook. Eu queria até o Facebook, que é pra olhar os caras lá. Ah, tu criou um Facebook? Mas ninguém sabe o Facebook que eu criei, né? Eu pedi só pra mim ficar assistindo eles aí, no Twitch também, que eu assisto bastante lá. Então, e o FIFA, né? Cara, é engraçado, o FIFA é muito doido, cara. Tem uma época que eu falo, não, só jogador brasileiro. Aí bota todos os brasileiros no meu time, irmão. Não importa se é ruim, se é... Não importa, eu jogo só com o brasileiro, aí do nada eu falo, não, só jogador do Chelsea, cara. Aí bota só jogador do Chelsea, não importa se são bons, se é ouro, se é não. Eu jogo só com o Chelsea, é uma loucura, cara. O bicho é bravo no FIFA, mas eu já ganhei. E tá no YouTube. Tá no YouTube, Júlio. Não dá nada, eu ganhei de você, ó, do dia que o Paredão tava lá, jogando no campeonato. E aliviou pra ele. Lógico, eu vou ali enviar meu Paredão, meu... Diego Alves, meu jogo de jogo, eu vou ganhar do cara? O cara, meu goleiro, ia jogar no outro dia. Eu falei, não, deixa o cara ganhar, a gente ia pegar o Inter, cara, lá na... Não, a gente tava vendo o jogo do Inter, tu não lembra? Então, mas depois, a gente, no meio da semana, se eu não me engano, a gente... Não, é pegar o Inter da Libertadores, pô. Ah, é? Pode crer, pode crer. Lá no Sul. Eu vou, porra, jamais, eu vou, porra, Diego Alves, meu Paredão... Já mesmo a gente tá pra minha casa. Meu titularão, tá doido, meu titular, porra, não. Deixa ganhar. E, ó, eu golei o Cotinha, fiquei puto por ganhar o do Diego Alves. Nesse dia, pô. Fiquei puto com o Cotinha. Aí se vingou, ainda bem que se vingou no controle, porque se vingasse na porrada, eu tava fudido. Não, o Cotinha é parceiro, o Cotinha é irmão. Aí o futuro, cara, o que você tá pensando aí, tá com 35, vai fazer 36, teve aquela época que você não sabia se ia seguir, se não se ia seguir, falou-se do boxe e tudo mais. O que você tá pensando? UFC, boxe, nada. Como é que... O que você tá pensando do seu futuro aí? Então, Cotinha, hoje eu penso só ganhar o Peso Galo, ganhar esse título, ser campeão do Peso Galo, foi por isso que eu baixei, então é isso que eu tô treinando, tô me doando todos os dias, sabe, irmão? Eu quero ser campeão, e eu vou ser campeão esse ano ainda, esse ano a gente é campeão do Peso Galo, isso é fato. Isso aí. E aí depois disso, cara, eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Eu tenho alguns planos, mas primeiro objetivo, cara, eu não dou passo mais do campeão do meu, é isso. Venho lutando, hoje em dia eu tô bem ranqueado, já tô ali na boca, então meu sonho é esse. Você já tem alguma previsão pra sair essa luta contra o TJ? Então, não tem ainda, né, cara? Cara, a gente tinha pedido pra lutar com o TJ, de Lachol, ou com o Dominic Cruz, né, que os dois tinham falado, mas os dois falaram, ambos falaram que tava machucado, então não rolou. Ia rolar a luta agora dia 4 de abril, dia 9 de abril, não sei, pelo tio do Peso Galo, mas é um russo, então acho que o visto dele foi negado, ele não vai entrar na América, então alguém possa lutar. Só que é três semanas, acho que não sei pra mim. Eu não pego a luta, eu preciso de dois meses, eu não vou dar um passo maior do que a perna, então eu vim no Acrescente, tô fazendo passo a passo, então eu quero ser campeão. Então, Cotinha, esse ano nós vamos ser campeão. Então vai ser campeão e vai voltar com o cinturão aqui. Com certeza, a gente bota aqui, lógico? Pode ser? Lógico, pode ser não, vai ser, porra. Beleza, o Júlio é bravo. Porra, lógico, porra, vai acontecer, porra. Calma aí, não sai do vídeo ainda não que não acabou, eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barba Cash, o nosso podcast pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.